É o faiu detonar na divulgação? Ela rebola, doida, quita, doida Pete o olho e abre a boca, tu vai beber a Jack Nada melhor, os atransportam logo após jogar um Free Fire Sexta-feira, maladeja, qual é a boa? Alguém sabe? Chama, nós encosta, brota, pai, toma Chama, nós encosta, brota, pai, toma Gostou que tem baile, eu vou, nem quero saber se é verdade Ela tá sinistro, esqui no bico, elas não param de beber Amiga boa, é a que só tá junto com você Amiga boa, é a que só tá junto com você A que fica menos doida e te cuida no PT Amiga boa, é a que só tá junto com você A que fica menos doida Tá ligado, né? Amiga boa, é a que só tá junto com você Amiga boa, é a que só tá junto com você Ai se tem loura, tem morena, tem coroa, tem princesa Independente do que seja, pau nas maladesas Independente do que seja, pau nas maladesas Imaginei uma mina gostosa me entregando a um bug na bandeja Independente do que seja, pau nas maladesas Tô joadão de cantar tchau pra vocês e agora chega Independente do que seja, tá ligado? MC Rick que brotou no baile funk dessa vez Já ia esquecendo a vinheta hein, vagabundo